Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo mais um vídeo de informação do Galaxy A01 Quando eu falo pra vocês que a Samsung tá bem rápida agora, vocês não acreditam, pessoal Olha que sensacional, mais países sendo atualizados Deixa o likezão pra poder apoiar o nosso trabalho, pessoal, é muito importante você nos apoiar com gostei Se você puder ajudar o canal com um valeu demais, com dois reais já vai estar vindo muito mesmo, tá? Se você puder compartilhar também, estamos a rumo a 77 mil inscritos aqui no canal Android Sempre E sem mais delongas, bora pro vídeo Pessoal, Renan Ivaristo aí, quero mandar um salve pra ele, tamo junto maninho Aí Galaxy A01 recebendo no Chile, tá? Minário 4, com vocês mesmos tão ligados Então tá recebendo aqui no Chile, tá pessoal? Como você pode estar observando Tão recebendo aqui também no Equador, tá? Então ó, Chile, Equador, tá? Aí tem também no Paraguai, tá certo pessoal? E por último aí no Peru Então ó, seja, Chile, Equador, Paraguai e Peru, como você pode estar observando Então ele tá recebendo aí em mais 4 países, agora tá andando bem rápido, tá pessoal? Olha que sensacional isso daí, tá? Você tá ansioso pra receber o upgrade aí no seu A01? Deixa aqui embaixo nos comentários, que é de extrema importância a sua opinião, pessoal Dá essa moral pra gente, beleza? Deixa aí aqui embaixo nos comentários Que eu ia estar respondendo a todos, tá? E esse vídeo aqui vai sair como um bônus pra vocês A gente vai postar 3 vídeos hoje aqui no Android Sempre Olha que legal, olha que fodástico, né? Em pleno sábado a gente vai postar 3 vídeos Então já merece muito gostei esse vídeo E se você caiu de paraquedas, se inscreve aí, doidão Pra poder dar aquela moral pra gente Vamos bater logo 100 mil inscritos ainda esse ano, pessoal Nossa meta esse ano é chegar aos 100 mil inscritos Pra gente poder conseguir a nossa plaquinha Tão sonhada que eu... Enfim, né pessoal? Então é isso, manos Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu! Tchau!